Trabalhadores informais e inscritos no Cade Único nascidos em outubro já podem sacar a sexta parcela do Auxílio Emergencial 2021. A Caixa fez o depósito dos benefícios na conta poupança digital no último dia 1º. Até agora, o dinheiro podia ser movimentado apenas pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de contas de água, luz, telefone e gás, de boletos, compras em lojas virtuais ou compras nas maquininhas em lojas parceiras da Caixa. Em caso de dúvidas, você pode ligar para a Central Telefônica 111 da Caixa. O atendimento é de segunda a domingo, 17 da manhã às 10 da noite. Você também pode consultar o site auxílio.caixa.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Márcia Dias.